E aí E aí É esse campo Campo aqui? É um tapaquinha É um tapaquinha Não Acelera um pouquinho de freio A vontade de rir é grande Mas a vontade de chorar é maior E aí Eu tô chorando Ó, caiu não sei onde Que onde caiu isso? Meu Deus É É É Hoje pessoal Bom É um meio Diferente aqui né Onde eu Onde você tá falando É aqui com vocês E bom Como vocês Já viram Aí no título É o É o Estencial E o Dia dos Paios Sim, como foi Na Dia das manhas Eu Vim Com a minha mãe E agora vai ser com o meu pai E ele já tá aqui Claro Tanto pra entrar aí E se quiser vir aí Pode vir É É É Meu Deus Oi pessoal, tudo bem? Olha a mãe grana, tudo bem? Nossa É É É Então, o Lucas me Me convidou aí Eu tô aí pra mostrar que a velha geração também Também sabe jogar né É Vamos ver Vamos ver o que que rola aí né Vamos ver Meu Deus Tô com medo de passar vergonha mas Qualquer coisa O Lucas tá aqui pra Pra ensinar É Então Vamos lá pro jogo E Vamos lá né Vamos lá Vamos lá Tanto a mãe que não Me joga pra parar Eu espero que minha mãe não Eu me pegue Eu me pegue Eu me pegue Eu me pegue Oh Que isso Ei Ei, eu não gostaria dessa insinuação não Mas aí Você quer ter Ah, eu quero Eu quero ir logo Eu quero ir logo Eu quero ir logo logo Eu quero ir logo logo Eu quero ir logo Eu quero ir logo Copa Copa Que? Copa 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 Eu quero que esse Vai, 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 vai Obrigado Pode vir Ele vai, ele vai Ele vai, ele vai Qualquer bom moto Ou essa câmera de forma aqui Esse aqui, esse aqui né Tchar Aqui Ative Para frente Veja Vi 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 O que é isso? É um... É um week's party E um week Que eu tô Que eu tô com a Double six Então, Vicky Vicky ligado aí, ok? É isso Ok Você vai jogar? Agora Como é que faz isso, Lucas? 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 Socorro Aí vai ter que continuar Agora segura no final O pedal é direita ou esquerda? E aí 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 Para, mano, sabia que era tão difícil, Lucas Ah Não Não E aí Vai Vai Segura Segura Aí E aí Legenda É Ela Ela E aí Ela Ela Que ela É O que que ela Essa é o que eu Só mais para fora que faz? Mais longe? É, eu tô ouvindo. Eu não sei nada aí, meu amigo. Ai! Meu Deus! Fiquei em quarto, Lucas. Fiquei bem, fiquei em quarto. Mas eu fiquei rindo muito, Lu. Me conheço. Não fiz nenhuma fluctuação. É. Entrando mais velho. Eu vou confiar um mês. Vamos lá, vamos de novo. Aí, ó. Aí, aí, quarto. Mas não pegou forte, porque é o mesmo importante. E eu vou sair de novo. De novo. Vai. Agora aí eu vou mais difícil. Me dei mais três dias. E aí. Ó, agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Não. Não, não. Mas eu fiz certinho. Eu freiei. Exato. É verdade. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O homem. É. É, é, é. Ai, ai, ai. O que é que acabou assim? Vou ter que pegar uns... Tio dentro. Tio dentro. Só sair na frente? É. Um cara de perto. Um cara de perto mesmo. . 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 Então, a racininha Vai Tem que pegar o próximo Pega o próximo Aí, pegou Aí galera Cuidado Pega Pega Acelera Ai, vai dar sorte Pega aí É só a praia Deus, vamos ver o seguinte Pelo amor de Deus Eu não morrei Não, não é não Aê, eu já melhorei né Ficou melhor É Segundo, vamos lá Não, era só essa mesmo Era só essa? Então Fechou então? Deixa eu terminar em segundo Medalha de prata É Ficou em segundo Já ficou bem melhor que a Que a mãe Fiquei melhor Ah, então tá Parei Já demonstrei minhas habilidades aí Então Vou deixar essa Cuidado aí Com o Lucas O Lucas é O Lucas é mestre né Lucas É, uma última coisinha Aperta ok? Ok Maranhinha velho Porqueography Dependendo... Algum Espero quebre Múnich Verde Que Desktop Ah olha, olha... Coleta ia ser lento!" Ah o meu papi? Não é só 1, 2, 3, 2, 1. Aí é vale! Bom dia! Aí é! Ah! Apera! Um prau! Olha, olha, olha! Aí é com ele? Feio! Boa. Mas que tudo bom? Tudo bagulho aí, né? Aí. Aqui, né? Ah, tá. Vamos ver o que vai vir. Bom, é bastante importante? É. É. Não venho muito, hein? Coisa boa, mas... Tá bom. Quanto? Agora vai na última. Na última. Recompensa. Arrasta. Aí. Último baú. Mas, minha parceria já teve um, tá? Você já teve um? Tá. O que é isso? O vento E vamos ganhar Agora A gente vai sair aqui do jogo Para encerrar o vídeo Valeu pessoal Abraço para todo mundo que estiver Assistindo e curtindo o vídeo do Lucas Do Gold Game GG Valeu Vamos encerrar o vídeo agora Então É isso galera Só tenho um Gostar Você sabe o que tem que fazer Vai Dá uma curtida É isso Compartilhar E agora você não pegou Apertou sem abraçar Que que é A inscrição Isso Faça uma inscrição no canal do Lucas Vamos prestigiar É Então é isso Valeu pessoal Feliz dia dos pais Os pais de vocês Feliz dia dos pais a todos E aí Valeu Tchau galera Tchau Tchau Valeu Tchau